Bom, minha rapaziada, mano, tá começando mais um vídeo monstro aqui hoje, mano. Nossa, eu tô realizando um sonho, rapaziada, porque eu sempre quis gravar esse conteúdo pra vocês. Já assisti muito ele na internet e acho muito da hora, mano, e muito curioso também, né? Inclusive, quem gosta de gravar esses vídeos é o Vlad, meu parceiro, que me emprestou o imã dele, mano. O imã de pesca magnética, mano. Então, o vídeo de hoje é pesca magnética. Já me pediram isso aqui no canal. E hoje eu resolvi fazer isso, mano, na ponte aqui de Santana de Parnébia, da cidade onde eu moro, pra mostrar pra vocês, tanto a ponte desativada, a ponte antiga, que é essa que a gente tá, mostra pra eles aí, Juninho, ó. E o que vocês estão vendo aqui atrás, ó. Essa daqui aqui atrás é a nova ponte, né? Agora essa ponte aqui é a que a gente usa. Essa daqui tá parada, mano, interditada, ninguém usa mais. É uma ponte muito antiga. E pra quem não sabe, aqui passa, mano, o rio Tietê. Olha só isso aqui, Juninho. Mostra pra eles o tanto de sujeira que tem embaixo. Não sei se vocês conseguem ver, mano. Com certeza dá pra ver, olha isso. É literalmente um esgoto a céu aberto, rapaziada. E aqui em minhas mãos, mano, tá um imã. Rapaziada, esse imã aqui, ele consegue puxar, acho que se eu não me engano, é 400 quilos. Lógico que a gente tem que ter braço pra isso, né? E bora começar a fazer esse lançamento. Só vou colocar as luvas, né, pra proteger a minha mão aqui, porque essa água tá bem suja. E é isso, vamos fazer o primeiro lançamento agora. Primeiro lançamento, hein, rapaziada? Vou soltar ele bem aqui, ó. Mais ou menos, quase na parte do meio aqui, ó. Vai chegar na água agora, ó. Agora pra saber quanto que tem de profundidade isso aqui, eu não faço nem ideia. Tá descendo. Aí, chegou. Chegou no chão. Não é muito fundo, pelo jeito, ó. Vou andar um pouco pra trás aqui, pra ver se eu consigo arrastar ele pra frente. Vamos puxar pra gente ver se já vem alguma coisa aqui. Ó, já tá dando pra ver lá que não tem nada, rapaziada. Então, vou jogar mais pro lado. Vou tentar balançar ele aqui, ó. Vou jogar ele pra lá, ó. Lembrando que é um pouco cansativo. Então, vou jogar e puxar várias vezes. Então, só vou voltar aqui com vocês quando eu ver que eu peguei e puxei alguma coisa, demorou? Tá difícil, velho. Não tá fácil a gente tá puxando aqui, mas tá difícil de pegar alguma coisa. Pelo incrível que pareça, tá difícil, ó. Olha isso aqui. Eu tô com luva, mano, porque só sujeira, ó. Só que vou fazer o seguinte agora, vou tentar tacar ele o mais gosto possível, ó. Rapaziada, eu joguei agora, olha só o que aconteceu. Tá preso lá, ó. Vou tentar puxar aqui, mano, mas eu acho que tá prendendo alguma coisa lá. Será que é alguma coisa agora? Nossa, velho, não vem não, velho. Será que tem um carro preso lá? Vamos puxar. Eita, chega aí, rapaz. Vai. Será que prendeu aonde, velho? Não é possível, não. Os primeiros lançamentos... Ó, perdeu o imã do Vlad, aí lascou, velho. Vamos puxar, vamos tentar de novo, não tem o que fazer. Ah, agora lascou de verdade, rapaziada. Puta, mano, que isso, velho. Que foi que teve a ideia de jogar ali? Rapaziada, mano. Nossa, a mão ali quase caiu, mas não é conseguiu tirar, velho. Só que não veio nada. O que a gente acha é que ele ficou preso em alguma chapa de ferro da ponte, alguma estrutura, não sei, ó. Olha ele aqui, peraí. Eu, amigo, vou falar pra vocês. Se a gente conseguisse puxar o que o negócio ficou preso, era pelo menos um carro, né? Com certeza, velho. Tá muito difícil, velho. Mas é isso. Agora eu vou jogar desse lado da ponte, ó. Foi. Rapaziada, a gente tá no sol de meio dia. E agora tá me ajudando, trocamos um pouquinho. Agora ele que tá puxando lá, ó. A gente fez o seguinte, a gente jogou ela lá e veio arrastando até aqui, tá ligado? Vamos ver se vai vir alguma coisa. Porque tá realmente muito difícil. Teve umas chuvas muito fortes e a água limpou quase tudo aqui. Pode ver que o rio nem tá tão sujo como geralmente ele é. Vai puxando, vai puxando. Agora tem uns negocinhos, ó. Parece parafuso e prego, né? Ferro. Parado. Aí, ó. Pegou, pegou mesmo. É, prego mesmo. Nossa, o tanto de prego. Pega aí, você que tá com a luva. Nossa, olha como que tá velho esses pregos. Cheio de ferrugem. Deve ter sido da obra. Mas o que eu acho estranho, será que usa prego pra fazer ponte, mano? Eu acho que não usa, né? Olha o arame. Ajeita, o arame. Ixi, tá podre, podre, velho. Quebrando o arame, velho. Espero achar coisas mais interessantes, mas já é um achado, mano. Olha só o tanto de prego que a gente conseguiu tirar de lá e um arame. Acho que a gente pescou mais uma coisa. Olha lá. E de longe já dá pra ver. Uma latinha de spray, mano. Sempre. Eu vi até nos vídeos do Vlad, mano. É muito comum achar a lata de spray em Rio, velho. Não sei por quê. Olha aqui. Essa aqui até que não tá no estado tão deplorável, não. Deixa eu pôr o imã aqui, ó. Grudou. Deve ter jogado a recém, ó. Olha. Olha, não tá no estado tão deplorável, não. Parece que é novo ainda, não é tão... Velho. Vamos ver se isso é alguma coisa. Olha! Tem tinta ainda, velho. Marrom. Aproveitando que a gente tá limpando o rio, né? Vamos jogar essa aqui no lixo. Daqui a pouco. Bora pra mais um lançamento, meu patrão. Meu patrão, dá pra vocês verem um patinho lá. Mostra pra eles, Juninho. Olha o pato lá, ó. Tá vendo o patinho? Pra vocês verem que eu disse que eu vi peixe ali, realmente tem vida aqui, velho. Se o patinho tá aí, ele tá caçando alguma coisa pra comer, tá não? Tô falando pra vocês que tem vida. Rio Tietê também tem vida. Agora é o seguinte. A gente jogou desse lado aqui e prendeu naquele ferro naquela hora. Então, vou fazer o quê? Eu vou vir um pouco mais pro lado. Vou jogar lá no meio ali, ó. Pra gente ver se a gente pega alguma coisa. Vamos ver. Um, dois, três, foi. Vai eu pra cá. Tá, vamos puxar, vamos puxar. Também é bom. Rapaziada, pra falar pra vocês, não tava fedendo não, mas agora começou a feder um pouco, hein? Ave Maria. Olha lá, olha lá, viu? Vem alguma coisa. Deixa eu puxar, deixa eu puxar. Vou vir pra trás assim, ó. Vem alguma coisa, hein? É uma viga. Será que é isso? Olha isso, mano. Viga de construção, rapaziada. Olha o tamanho. Duas ainda. Será que então prendeu na hora que a gente jogou? Deve ter muita coisa de construção ali, Rosário. Deve ter prendido lá no meio, mano. Mais dois itens pra nossa primeira pesca magnética. Não tamo indo mal. Vamos ver se a gente acha mais coisa. Se vocês tiverem em algum lugar... Nossa, prendeu. Pera aí. Nossa, mano, pegou igual a coisa. Nossa, soltou. Juro. Vou até descer de novo. Não, tem que ir pra cá. Pegou alguma coisa lá e soltou. Tá lá, vamos puxar devagar. E se vocês tiverem em algum lugar aí, rapaziada, vocês querem que eu faça a pesca magnética? Deixa aí nos comentários que eu vou e faço, mano. Tô vindo no Rio Tietê e o resto vai ser o quê? Fichinha. Mano, tá pesado. Tá até fichinho devagarzinho. Olha lá, olha lá, olha lá, olha o que que tem aí. Tem alguma coisa ali, mano. Ferro é óbvio, né? Que o negócio aí só gruda em ferro, né, Wima? Que eu saiba, o Wima só gruda em ferro mesmo. Já prendi de alguma coisa muito maior. Eu vou jogar lá de novo, velho. Porque eu tenho certeza que na hora que eu puxei, eu senti que o bagulho soltou. Então, ó. Olha aqui. O que é isso? Ah, de novo? Ah, não. Agora é um pouco menor, ó. Agora é uma viguinha bem mais fina. Desse lado aqui. Ah, aquele bagulho de solda, não é? Será? É estranho. Estranho. Estranho? Ó, é uma pecinha pra solda. Deixa eu colocar ali. Outra viga daquela pequena, ó. Deixa eu pôr ali também. Mano, eu vou jogar aqui de novo, velho. Eu tenho certeza que tem coisa aqui. Vou soltar aqui, só que eu quero soltar de uma vez. Ó, pra ver se prende alguma coisa lá, ó. Vamos ver se vai vir isso aí. Eu quero pegar esse negócio que tem aqui, velho. Aí, ó. Consegui. Olha, até pulou um peixinho ali de novo. Eu tô com vocês que eu tô vendo peixe toda hora aí. Ó, olha lá, olha lá. Falei? Ó lá, ó. Tem alguma coisa, ó. Deixa eu puxar. Deixa eu trazer ele aqui, ó. Só pra vocês verem. Nossa. Onde vai... É pra não cair. Olha o estado de ferrugem que tá isso aqui, velho. Bem, provavelmente, essas ferragens aqui foram usadas pra construir a ponte, mano. Exatamente. Por isso que a gente tá achando só esse tipo de coisa. Mas nossa saga continua. Vamos ver se a gente achar mais coisa aí. Temos mais um item, rapaziada. Eu aguento mais puxar aí se não vir nada. Olha lá, agora tem alguma coisa. Não sei nem o que que é. Vai ser uma sacola. Acho que é uma sacola mesmo. Ó. Ah, não. É um pote de Fringles. Olha isso. De batata. Será? Olha isso, mano. Se eu puxar aqui vai rasgar. Ó. Ah, saiu. Pô, e parece que tá em um estado muito antigo, né? Muito velho. Mas olha aqui a data. Data de validade, ó. Dia 2 do 9 de 2023, mano. Vai vencer esse ano. Então nem é tão velho. Ó, vamos abrir pra gente ver como tá aqui dentro? Ó. Ah, e é da Fringles mesmo, ó. Vou desenhar aqui. Exatamente isso. Só tá sujo pra caramba. Mais um lixo retirado. Bora pra mais um lançamento. Mais uma vez a gente prendeu alguma coisa muito pesada. Olha isso. Só que eu tô puxando devagar. Por quê? Se eu puxar forte ele solta na mesma hora, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa. Pera aí. Tá dando pra ver, hein, Juninho? Tá, tá. Mara, é muito pesado. Tô até segurando um pouco aqui pra não cair, mas tem alguma coisa grande lá, aparentemente. Eu acho que vai cair, mano. Nossa, olha o tamanho, velho. Mano, e agora? Puxa, Rosário. Puxa, puxa. Tô com medo dele cair, então tem que ir puxando devagar. Ah, ele saiu toda água. Quando tiver chegando por aí, vocês me avisam. Vai. Vai na manha do gato, pra não pegar aqui, ó, na ponta. Tô voltando aqui, ó. Pra ele não cair, mano. Esse aqui não pode cair, rapaziada. É a maior pesca de todas, velho. Olha o tamanho disso. Puxa, puxa. Puxa, pirarucu. Aí. Olha a coisa dessa água que tá saindo da sacola. Mano, que nojo. Olha isso. Aí, ó, tamanho. É doido. Mano do céu. Rapaziada, olha o tamanho desse perro, velho. Acho que isso aqui é cabo de aço. Não é cabo de aço, né? É cabo de aço, né? Cabo de aço, olha isso. Mano, olha que nojeira. Credo, velho. Mas, aqui está a maior pesca de todas. Eu acho que esse cabo tem pelo menos uns dois metros. Olha o tamanho, é mais de dois metros. Olha, vem mais que dois metros, rapaziada. Essa aqui, com certeza, é a maior pesca magnética que alguém já fez no YouTube. Eu acho que ninguém nunca pegou um negócio desse tamanho, já? Acho que não. Acho que não, velho. Principalmente no Rio. Usando o imã, mano. Então, obrigado, Vlad. Valeu por emprestar o imã pra gente. Foi um vídeo top. Eu gostei de gravar. Quero gravar isso aqui em outros lugares, mano. Que talvez tenham mais objetos. Eu acho que aqui no Rio Tietê não tem tantos devido à água passar muito. Levado, deve estar levando tudo embora. E é isso, mano. Se você gostou de vídeo de pesca magnética, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí. Espero você no próximo vídeo, demorou? Tamo junto, valeu, falou, fechou e fui. Olha o que que tem ali, mano. Uma capivara, velho. Obrigada. Aí, tá de boinha relaxando na piscina dela. O tamanho da piscina dela aí, ó. É piscina pra mais de metro. Ela tá aí. Pra quem diz que não tem vida aqui no Rio Tietê, tem sim, tem muito, ó.